Música Recebendo aí esse livro, o novo Micronome no dia de hoje Entrega aí, o livro do Deputado Federal, Danilo Cabral e aqui, mas tantas outras Está aí mais uma, o Micronome no todo, zero quilômetro Música Desde 2014 que o Brasil vem saindo do mapa da fome E hoje a gente tem 20 milhões de brasileiros 20 milhões, é quase duas vezes por meio a população de presidência do mundo do Brasil E hoje a gente está na extrema miséria Só aqui no Nordeste, são 7 milhões de pessoas e não tem o pico-meio Quando amanhece o dia, esse governo Bolsonaro nega o direito a essas pessoas São 2 milhões de brasileiros que estão na lista de espera para receber o Bolsa Família Desde 2019, aqui em Surubim são 1.062 pessoas Deu o requisito e o governo federal não fizeram essa fila A fome, eu tenho dito, não está mais batendo a porta das pessoas A fome está dentro da casa das pessoas Mas tem uma questão que ainda falta aqui na educação de Surubim Que a gente está brigando aqui em tratar E eu disse isso lá da outra vez, do governo de São Paulo E aqui eu quero dizer mais uma vez Enquanto a gente não resolver isso, eu não terei sucesso Enquanto representante do povo de Surubim Quer fazer chegar no Surubim, a universidade pública, gratuita, de dualidade E assumir o compromisso, compromisso de fazer o nosso mandato Um instrumento de melhoria na vida do povo de Surubim